Música José Ferreira de Almeida chegou à delegacia de Altamira escoltada por policiais. Ele era guardado por uma multidão. Música Parentes e amigos do fazendeiro Luciano Fernandes estavam à espera de Zoziel, considerado pela polícia o homem que agenciou a morte do fazendeiro. Essa situação do meu tio que faleceu da forma que foi trágica para a família. A família está sofrendo muito. Meu pai, meus tios, meus primos abalou a extremidade da família e dos familiares também pela postura que meu tio tinha diante da sociedade de ser um cidadão do bem, uma boa pessoa, honesto, né? E sempre ajudar o próximo e também lutar pelos direitos dos agricultores, que era a área dele, né? As pessoas que ele representava. De acordo com a polícia, Zoziel é o homem que fez o contato com os atiradores. Foi ele que contratou e pagou os assassinos de Luciano Fernandes. No inquérito, ele é considerado uma peça-chave, já que pode apontar o mandante e os atiradores. A polícia não tem dúvidas sobre o envolvimento de Zoziel no crime. Foi verificado que ele tinha a participação também no crime, sendo que o tacizão dos principais, ele também tinha interesses aí nessa questão, até ia se beneficiar de alguma forma com a morte do Luciano. Alguns outros elementos também que, no decorrer da operação, das investigações, conseguiu chegar ao nome dele, né? Como sendo um dos intermediários dessa... da transação que vitimou aí o Luciano. Foi encontrado um revólver, calibre 38, a numeração dele está raspada, com seis munições intactas, né? A gente vai solicitar a perícia, né? Para fazer a comparação balística, para ver se tem algum vínculo com o homicídio do Luciano. Mas, segundo o Zoziel, ele utilizava ela para a defesa, né? A operação que investiga o assassinato do fazendeiro Luciano Fernandes foi deflagrada no dia 14 de junho, quando Tacizio Oliveira foi detido em João Pessoa, na Paraíba, apontado como o mandante do crime. Tacizio está preso desde então, e apesar de negar envolvimento na morte do fazendeiro, ele teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva. Nós só acreditamos que há mais envolvidos. Então, a questão da prisão vai depender aí da conclusão do inquérito e a representação de alguma medida, se for necessária, no decorrer aí do prazo que falta para fundar o inquérito. Se julgarmos necessário aí a representação por uma medida cautelar de prisão, nós faremos.